Olá malta estamos aqui mais um vídeo mais um direito e vamos aqui abrir uns 5 paquetinhos não sei assim nada muito especial mas temos aqui alguns bonzinhos e USB-C que vocês talvez estão a procurar este shapeshifter player vou entregar estes jogadores vou entregar só o Salah e o Mané mas o Sterling na Valendant untreadable também e vamos lá ver quem é que a gente consegue neste pacote shapeshifter player por favor que me saia um Ronaldo ou um Messi rapaz era espetacular vamos abrir aqueles paquetinhos primeiro que é para aquecer muito assim para ver se há qualquer coisa e vamos deixar o shapeshifter para o feio primeiro pack do dia nada nada deste vídeo Mili Bojevic do Curious World Palace vai sair tudo para vender isto foi do Marky Matchups estes SBCs vou pôr isto assim que é para não me esquecer jogadores é mais fácil de meter depois isto vai para baixo para baixo para baixo para baixo para baixo não preciso de nada deste isto também posso vender sim ao invés de fazer click sale aqui ainda ganho mais algumas moedinhas isto agora é tudo de jogadores estes dois urs três rares pelo menos um placar destes paquetinhos tem que ser um um walkout pelo menos era bonzinho ontem ontem se vocês não virem a gente tivemos dois walkouts o Alisson e o Ricardo Pereira shapeshifter para isto vamos ver se a gente consegue superar isto pelo menos temos um shapeshifter garantido pode nem sequer ser walkout ou não se é o Solskairzinho Ainda estamos fazendo a mesma coisa com estes gajos eu já tenho menos contratos no clube e deixo as robes Isto também, não é preciso, isto eu tenho de equipa toda, não é preciso de jogadores individuais. Para vós, isto, alguém pode comprar com uma ideia de Premier League. Manda-se de posição. O resto vai para o clube. Vem mais dois pacotes e pux, é o verdadeiro. Isto é, uuuh, está a guardar para o último pacote, uuuh, não sei o quê. Uuuh, já sacamos a sortuda ontem e eles nem estão a querer dar nada agora. Isto vai ser 4 Horsure. Uuuh, nada, nada, nem placard. Está mesmo complicado. Está mesmo complicado, pá. E agora é o verdadeiro. É o verdadeiro. Temos estes. O Ronald era mesmo, top. Mas, já sei que não vou ter. Um que seja, pelo menos, que vale o preço do SBC. Com o preço do SBC as pessoas dizem que custou, que é umas 200 mil moedas, 250. Pelo menos um jogador que tenha esse valor era bom. Quase ainda fico tão chateado. Mas, já estou a ver o andar da carruagem. Está a ser tudo mal. Nenhum placard sequer em 5 pacotes. Também os pacotes não eram assim bons, mas, ful, menos um placard que é para o meu pessoal. Por favor. Por favor. Vamos ver. 3... 2... 1... Abrimos. Por favor. Qualquer coisa de bom. 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 Mano, sei... Fórix... Ele... Vale... Por isso estou especiado, talvez... Está a rondar por aí... Por isso não vou reclamar... Pedite-se de pior, pedite-se de melhor... Olha lá... Será que ele é melhor que o... Está sem agora... Para esta minha segunda equipa... Está fácil de meter... É só fazer este... Daqui a pedaço tenho uma equipa do Bayern... Mano, eu nem queria saber desta equipa... Mal jogo com aquela equipa... Eu quero saber desta... Por que está a ser? O que meti este gajo? Já agora vou-se meter aqui... Olha lá... Olha lá... Só perde... Tris na defesa... E tris no físico... Ganhando drible... Passo... Remate... Lucidade... O melhor é Van Dijk... É Van Dijk... 6 metros... 6.4... A primeira altura para a esquerda... Não sei o que aqui faço... Sem mete... Também sem mete... Penquei na baliza Neuer... Mas depois na Liga aqui... Com o Brilho Fernandes... Complicado... Vai ser um tempinho para pensar... Porque esta equipa... É a equipa que estou a pensar... Para ir para a Weekend League... E talvez vou comprar... É... Sinzo Alaba... Agora... Estava a pensar em comprar... O Alisson... Na equipa do One... E melhorar aqui... O Nelson Smith... Para... Para igualar a carta... Do Alex tem eles... Mas... Vamos ver... Se eu pingo Neuer... Alaba... Troco para este lado... Provavelmente o Alex Sales... Pois não tem... Coz... Mas eu pingo Alaba... Aqui... Neuer... Puxo e baixo isto... Ah... Pode dar qualquer coisa... Vamos ver... Por isso foi isto... É o nosso... Pacote... Não foi assim... Foi boa... Mas não foi assim... Nada de especial... Obrigado... Deixe um like... Subscrevo... Até a próxima... E fui... Obrigado...